E olha, a gente começa a edição de hoje falando da história de um acidente, mais um acidente de trânsito. Um comerciante de 46 anos morreu em uma batida de moto na zona sul de Presidente Prudente. O que aconteceu, pessoal? Ele bateu na traseira de um caminhão. Dá só uma olhada. O acidente foi na avenida Joaquim Constantino, marginal da Raposo Tavares, na zona sul de Prudente. Segundo a polícia, o motociclista seguia para a avenida da Saudade. E quando chegou neste ponto, bateu na traseira de um caminhão que entraria à esquerda para pegar essa alça de acesso à rodovia. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local, mas a vítima, o comerciante João Paulino de Souza Filho, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos. O laudo da perícia para apurar as causas do acidente devem ser divulgados dentro de 30 dias. A vítima era apaixonada por motos, trabalhava inclusive com venda de peças para motociclismo, para motociclistas. Então, realmente acabou morrendo, infelizmente, em um item que gostava bastante. Obrigado, gente.